Oi, amorzinho da vida toda! Meu bem, meu bem, minha coisa linda! Vamos hoje, mais um recebido! Só que hoje eu sou recebido da de quê? Essa de quê? Da Natura Brasil, né? Natura maravilhosa, pela maravilhosa Cintia Multimarcas também, né? Porque a Cintia Multimarcas não tem limite, né? Ela quer vender tudo, né? Por isso que é a Multimarcas, maravilhosa, toda linda! A Natura é consumidora, é revendedora, é distribuidora, Natura que seja! Deixa o like do amor, aquele like romântico, maravilhoso, amigo! Se inscreve no canal, meu bem, tem um playlist aqui só de presença na Natura Brasil Que eu tenho certeza que você que é revendedora, você que é consumidora, você que ama a Natura, você vai amar essa playlist! Então, se inscreve, fica por aqui, tá bom, meu bem? Vamos conhecer o vídeo! Hoje, esse vídeo maravilhoso está aqui! Não sei o que veio dessa vez! Veio aqui um catálogo da campanha, ou do ciclo, né? 15, olha! Essa linha hidratante todo dia, que já é aí, preparação para o verão, né? Manga rosa e água de coco, seria aí a capa que vem aqui, a linha completa, ó! O sabonete, óleo splash, creme corporal, tudo de bonde! O que é isso daqui? Desodorante, muito bom! Vou dar uma olhadinha no ciclo, vou lá no Instagram, porque eu sempre faço uma... Dou uma folheada com as meninas lá no Instagram, também lá nos stories, então você que é no Instagram, vai pra lá que eu vou postar lá! E posto aqui também, tá? Posto aqui também nos stories, aqui no YouTube também! Então, você que tá acompanhando nos stories aqui no YouTube, comenta aqui embaixo se vocês estão gostando, que eu vou postar também! Eu posto lá e os de lá já mando pra cá! Vamos ver o que tem aqui! A Cintia Multimarcas, ela tem, gente, uma lojinha online muito da maravilhosa, tá? Muitas de vocês, muitas olhinhas lá no Instagram já compraram com ela, sabem que é tudo direitinho, chegam no dia certo, tem muito bem embalado, higienizado, tem realmente promoções, chega diretamente e realmente na sua casa, tá bom? O link da lojinha da Cintia Linda Maravilhosa, tá aqui embaixo pra vocês irem lá e fazer comprinhas de vocês! Quando vocês fizerem suas comprinhas, o que você vai fazer? Se você tem Instagram, você vai postar no seu Instagram e vai me marcar e aí eu vou repostar lá no meu Instagram, tá bom, minha vida? Vai lá e chama, Cintia, pra conversar! Tá tudo aqui embaixo, esse link dela, tá? Você que tem interesse em pegar produtinhos da Natura no precinho, coisa boa, coisa que não tem no catálogo, mas tem lá no site dela! Vamos ver o que ela me mandou aqui! Nossa, Cintia, que caixa é essa, minha amiga? Que caixa maravilhosa é essa? Bom, vou começar com esse daqui Ela mandou, ai gente, ela manda tudo assim, ó Ela manda tudo bonitinho assim, ó, tudo quinquizinho Amostras Luna Absoluta, lançamento do ciclo 14 Eu vou abrir um porque eu não me contenho, né? Então eu vou testar com vocês logo aqui um desse, tá? Eu quero tirar Luna Absoluta Ela mandou dois Luna Absoluta e mandou um Homem Emocione Olha, a Natura Eu vou abrir um Luna e vou abrir o Homem também, né? Queijo, pra gente ver o cheiro de tudo Então vamos ver o cheirinho deles Vou começar com o Homem, então Pra dar um suspense no Luna Tô muito mal, olha só Esse daqui é o Homem Emocione Ó, vamos ver o cheirinho deles Tem aquele cheirinho tradicional Ou só um cheirinho mais diferente Tem uns perfumes masculinos que tem um cheiro bem tradicional, né? Vamos ver Ai, esse é gostoso Nossa, gente, que bom Hum, meu pai ia gostar desse perfume aqui Ia Muito cheiroso ele Deixa eu ver ali aqui atrás se fala alguma coisa Hum, não Muito gostosinho Ai, meu pai ia mais perfume, gente É o cheiro do meu pai esse daqui Muito gostoso, que uma delícia Agora vamos para o Luna Absoluta Que é uma fragrância diferente, né? Porque é feminina Ai, gente, que delícia Vamos ver se ela é absoluta mesmo Ó, tô colocando aqui no braço Espera secar um pouquinho Pra gente sentir bem o cheiro dela Ó, tô colocando aqui Ai, gente, que docinho Nossa, que delícia Hum, bem docinho Gente, ela é bem doce Tá? Da nossa turma Aquela, as formigas Então, ela é da nossa turma Muito doce Muito gostosa Mas ela tem um fundo quente, sabe? Ela não é aquele doce Verão, sabe? Aquele doce mais fresh Aquele doce mais, sabe? Leve Não, ela é um doce mais inverno É um doce mais noite Noite, sabe? Nossa, é uma delícia Hum, uma delícia Uma delícia, uma delícia Absolutamente, absoluta Muito gostoso Muito marcante Nossa, gente Que coisa rica, né? Não, gente Ó, falem Falem o que quiser Mas o perfume da Natura é top O que mais que ela mandou aqui? Estava na promoção No ciclo 13 Desodorante Natura Revelar Desodorante Ai, que delícia Você sabe que esse perfume É o perfume da minha vida, cara Ai, Cintia Você quer me matar do coração Que delícia Eu tenho a Colônia, né? Colônia, colônia E agora ela mandou uma del Colônia Olha o cheiro mesmo Claro que vai ser o mesmo, né? Mesmo perfume Hum, nossa Eu amei receber isso daqui Nossa, assim Eu sou muito feliz Você sabe que esse perfume Tem uma importância Muito significativa Na minha vida Porque eu usei esse revelagem Minha adolescência toda Então eu amo esse perfume Ela me mandou uma vez O frasco grande, né? A Colônia mesmo Grande E agora ela me mandou aqui Um refil Do Del Corporal Da Revelar Delicioso Eu tenho aquele borrifadorzinho Não tenho ainda aquele lá Que você me mandou aquela vez? Eu ainda tenho Vou colocar nele Vou usar muito Amei, amei de paixão O que temos aqui? Estava em promoção No ciclo 13 Esse daqui é o que, Cintia? Primer Cara, hoje eu falei isso Hoje eu falei assim Lá no quarto Meu, eu preciso urgente Pegar com a Cintia Um primer facial O primer Eu falo, mano A Cintia Ela, ela, ela Lê meus pensamentos Não é possível, cara Tudo que eu falo Nossa, eu preciso comprar Eu nem falo pra ela Juro Não falo Hoje de manhã Eu falei do primer E falei do delineador Mas o delineador Eu falei com ela ontem Então não foi surpresa Mas o primer Eu pensei hoje de manhã Porque eu quero ver o vídeo Pra vocês de make da Natura Que vocês já assistiram E aí eu pensei num primer Falei, poxa Eu precisava de um primer Aqui, gente O primer Dá uma ainda Pra mim Rico Primer facial Neutralizador de tons Meu Deus do céu Vou daqui a produzir Vou ter que fazer outra make Outra make Natura Por esse primer Rico Maravilhoso Gente Tô me sentindo Uma rica Tô enjoada Amei, Cintia Você adivinhou Você lê meus pensamentos Como sempre E por último Que ela me mandou Estava em promoção No siglo XIII Ela me mandou Um creme corporal Gente Estou durante Hidratante corporal Luna Fascinante Isso é uma delícia Isso, gente Não dou contra Cintia Não dou Não dou Olha que embalagem Minhas senhoras Olha que coisa linda Esse roxinho O que eu quero fazer Com essa embalagem O que eu quero fazer Adivinha o que eu quero fazer Com esse pote Que lindo O que vocês acham Que eu quero fazer com ele Gente do céu Vamos abrir Pra sentir o cheirinho Com vocês Como se não tiver lacrado Ai, tá lacrado Mas eu vou abrir Vou, vou abrir Vou fazer um spa day Saindo do chuveiro Passando tudo isso aqui Com vocês Boa Vamos ver seu cheirinho Nossa Nossa, que rico Amiga Que cheiro de rica Gente, eu queria tanto Sentir esse cheiro Daí, amiga Eu queria muito Poder fazer assim E vocês conseguirem Sentir o cheiro Porque, mano É muito cheiroso Eu vou passar um pouquinho Na minha mão Eu não sei me comportar Eu vejo essas coisas Eu não sei me comportar Não adianta Não sei me comportar Aqui, olha 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 a suavidade Olha a maciez Do creme Não é aquele creme grosso Tá? Não, não é Mas ele é bem hidratante Ele deixa a pele bem hidratada Ele não é grosso Mas ele deixa a pele muito hidratada E muito Muito cheiroso Delicioso Delicioso Imagina o perfume disso, gente Imagina o perfume disso daqui Minha menina Não é de casa Imagina o perfume disso daqui Que coisa boa Amei, Cíntia Nossa Eu preciso fazer um vídeo de rotina aqui Pra usar tudo isso aqui com vocês Tudo Mostrar preço Mostrar tudo Vou fazer Vou fazer E pronto, minha amiga Os meus recebidos da Natura Eu amei tudo, Cíntia Que riqueza ser recebido, gente Olha, toda vez que eu recebo a Natura Eu me sinto a rica A pobre rica Sabe aquela pobre rica? Eu me sinto a pobre rica Por algum momento eu me sinto rica Depois fico pobre de novo, entendeu? Muito obrigada, Cíntia Muito obrigada pela confiança Vou confiar aqui nas minhas resenhas Na minha falação Na minha primeira impressão também Se vocês gostaram Não esquece de deixar o likezão do amor, gente Se inscreve aqui no canal Nós vamos ter vídeos de rotina Que vocês viram Vídeos de espadeira Então se inscreve Fica por aqui, minha vida Não esquece Na lojinha da Cíntia Tá aqui embaixo o link Esses produtos Vocês encontram lá também Todos eles Vocês encontram com a Cíntia também E chegam na sua casa Ou você pode se encontrar com ela também É bom que você já vê A Cíntia Já dá uns tapas nela Por mim também Vai no Instagram também Pra gente conversar bastante Por lá Eu tô sempre respondendo vocês É isso Beijão no coração Bem cheiroso Igual esse creme aqui, ó Beijão bem cheiroso Bem maravilhoso Até o próximo vídeo, minha vida Eu te espero Beijão até lá